O projeto de lei de autoria da presidente da Câmara foi aprovado por unanimidade pelos vereadores que viram a importância da proibição do amianto nas construções de obras públicas. Minas Gerais aprovou uma lei no final de 2013, que é uma lei que eu considero extremamente elástica porque ela está abolindo o amianto do estado de Minas em 10 anos. Se algo faz mal, por que esperar 10 anos? Eu acho que as empresas já estão preparadas para essa substituição, inclusive as empresas que utilizam o amianto. Então as pessoas já estão preparando porque já sabem que isso acabaria acontecendo fatalmente e nós esperamos que logo esse amianto seja abolido do Brasil. O amianto, também conhecido como asbesto, é utilizado na fabricação de telhas, caixas d'águas, lonas, pastilhas de freios, plásticos reforçados e vestimentas especiais. O produto é resistente à ação do fogo, bom isolante térmico e de grande durabilidade. Devido a essas especificidades, é um material muito empregado na construção civil na indústria automobilística. O projeto de lei estabelece, entre outras questões, a colocação de placas indicativas nas obras públicas com a seguinte mensagem. Nesta obra, não utilizamos amianto ou produtos derivados, pois são prejudiciais à saúde. Não só doenças obstrutivas pulmonares, mas também câncer, tipo mesotelioma, só que ele é gradativo, extremamente lento e ele vai se manifestar com 25, 30 anos após a exposição. A proposta para banir o amianto em Poços vem sendo discutida desde 2009. Com a sanção do projeto de lei, a partir de agora, a Secretaria de Obras terá de se adequar às normas para as futuras construções de prédios públicos no município. Não é grande dificuldade, não existe grandes impactos nisso, porque hoje já existe uma acomodação do mercado no sentido de que se encontra muito facilmente caixas d'água de PVC, de outros materiais que substituem plenamente as caixas de cimento amianto. E as coberturas com essas telhas onduladas, que continham cimento amianto, hoje se encontra uma gama muito grande de telhas semelhantes, até com propriedades físicas melhoradas e que não usam amianto.